E bora lá começar o nosso super vitrine revista desse segundo. Olha só, a aquisição de conhecimentos não é o único fator relevante para a educação infantil, viu? A aprendizagem de habilidades emocionais também é essencial para a formação da personalidade e do caráter, pois se refere a elementos concretos que influenciam o que? Diretamente na vida das crianças. Sobre a importância de desenvolver as habilidades emocionais e sociais na infância, eu converso com a nossa super neuropsicóloga Luzia Raimundo. Boa tarde, Luzia. Tudo bem contigo, minha linda? Oi, tudo bem. Boa tarde. Obrigada pelo convite, Patrícia. Imagina, é um prazer sempre te receber aqui no vitrine. Primeiro, Luzia, explica para a gente o que são essas habilidades emocionais e sociais. Então, habilidades sociais e emocionais, elas são características, né? Que a gente vai fazer com que a criança ou o ser humano se adapte ao meio e conviva com os outros. Então, essa convivência, ela vai partir também de uma socialização, de um relacionamento e também a convivência em geral. E como você mesmo disse ali, Patrícia, formar os traços de personalidade convivendo com o outro. A partir do que eu vejo, a partir do que eu copio, a partir do que os meus pais também me ensinaram. E qual que é a importância de desenvolver essas habilidades, Luzia? Então, quando a gente fala de saúde mental, Patrícia, a gente entende que é um conjunto, né? Então, como eu me relaciono com o outro, através do que eu aprendi com os meus pais, como eu lido com as situações no dia a dia, isso tudo vai interferir nas nossas habilidades emocionais. Então, logo, essa convivência sendo saudável, tendo repertório, tendo parâmetro do desenvolvimento, isso se torna, né, crianças mais saudáveis aí dentro do que a gente acompanha de habilidades sociais, né? Então, conviver com o outro de maneira saudável vai fazer com que eu me sinta bem, e claro que eu tenha autoestima, autorealização e tenha sucesso na vida, no sentido não só de características, mas também de lidar com o outro, de lidar de uma maneira saudável, né? Agora, quando a gente, por exemplo, assim, quais são as principais habilidades emocionais para a infância? A gente tem idade, por exemplo, para desenvolvê-las? Então, desde que nasce, Patrícia, desde o acolhimento inicial ali dos pais, desde a escuta, desde quando a criança começa a formar os tracinhos de personalidade, é importante. Então, não tem uma idade limite. Desde o bebê, quando você está trocando, quando está amamentando, aquele olhar enquanto está tendo aquela troca saudável, o sorriso, a expressão das emoções, tudo isso já faz parte do desenvolvimento saudável da criança, né? E as habilidades sociais? Então, as habilidades sociais é a habilidade de lidar com o outro, saber ter uma base de conversação assertiva, resolução de conflitos, se colocar no lugar do outro, ter empatia. Então, essas habilidades são essenciais para a convivência em sociedade, né? Conviver com o outro, lidar com as diferenças do outro também. Veja só, né, gente? Nós agora, enquanto adultos, a gente fala assim, Meu Deus do céu, se na nossa época, né, de criança, a gente pudesse ter tido mais esse olhar de desenvolver, porque isso tudo é autoconhecimento, é inteligência emocional. E hoje em dia, as crianças, há tantos estudos, né, tantas pessoas pensando, estudando sobre isso, que tem uma gama de situações que as crianças podem estar estudando e fazendo também, né, Luzia? Inclusive, vocês têm um curso, é isso? Ai, com certeza, Patrícia. Nós preparamos pensando justamente nisso, na base de começar desde pequenininhos a aprender a lidar com o outro, então, as habilidades emocionais. E esse nosso curso vai ser sobre inteligência emocional para as crianças, Patrícia. Está incrível. Inteligência emocional para as crianças. O que as crianças aprendem com inteligência emocional? Conta pra gente. Então, identificar as emoções, como expressar essas emoções, como eu falei antes, né, resolução de conflitos, empatia e a comunicação assertiva são o ponto principal do que nós vamos ensinar para as crianças nesse nosso curso, que vai acontecer no final de semana. E a gente observa, assim, que nós adultos, muitas vezes, acabamos a gente patinando, né, nessa questão da inteligência emocional. Não é assim? A gente ouve falar, tem que ter autoconhecimento, inteligência emocional, mas quando a gente se depara com uma situação, muitas vezes, nós adultos não sabemos como lidar. E olha só que maravilha, a criançada saber como lidar com essas situações. Já, começar desde a base, né, Patrícia? Como lidar com as emoções, uma situação que é conflituosa. Como a gente estava conversando antes, né, o saber esperar para resolver um problema. Não precisa resolver hoje, pode resolver depois. Entender a diferença do outro, como cada um reage, se colocar no lugar do outro, isso tudo é muito importante, né, para a sociedade, para o mundo em si. Com certeza, porque nós adultos temos os nossos conflitos, por assim dizer, né, tudo o que acontece, claro, todos os dias não é um mar de rosas, mas as crianças também, na proporção da infância, também tem vários conflitos que precisam estar resolvendo no dia a dia, né, Luzia? Claro, situações escolares, situações em casa, de como lidar com os pais, de como lidar com os irmãos. Até mesmo já ir se preparando para esse mercado de trabalho, os adolescentezinhos aí que vão ter que enfrentar as situações, saber cumprimentar. Isso tudo faz com que eles também se destaquem ao longo do desenvolvimento, né, Patrícia? Com certeza. E a gente consegue, por exemplo, falar adultos que têm essa questão bem resolvida, ou enfim, que estudam sobre isso, inteligência emocional na infância. O adulto que se torna depois, de um adulto que talvez deixou as coisas rolarem, e hoje talvez sofre com esses conflitos. E é nítido a gente perceber, assim, o quanto que as pessoas que têm habilidades sociais e emocionais desenvolvidas, eles se destacam mais. Não só profissionalmente, mas também nos relacionamentos, Patrícia. Então, relacionamento no casamento, nas amizades, então boas amizades, ter por perto pessoas saudáveis, saber se posicionar quando algo também não é do interesse, ou quando vai, de certa forma, prejudicar. Então, tudo isso se destaca muito. Então, as oportunidades, hoje em dia, olhando para o nosso mundo, as pessoas com habilidades sociais desenvolvidas e emocionais, elas têm um destaque maior. Elas acabam se destacando e sendo mais saudáveis, também têm uma probabilidade menor de ter transtornos psicológicos, que impactam ansiedade, depressão, transtornos de humor, porque conseguem se posicionar, né? Até quando a gente fala de ansiedade, por exemplo, a pessoa consegue ter um manejo melhor das emoções, para lidar com aquela situação que é conflituante no dia a dia, né? E que, em algum momento, de um jeito ou de outro, a gente acaba passando por essas situações, e nós, muitas vezes, nos deparamos e pá, não sabe o que fazer. E a maioria das pessoas querem resolver tudo no ontem, né? Por conta da ansiedade, por conta do estresse, vem tudo numa bola de neve só. Aí, quando a gente consegue preparar essas crianças, a gente já está vendo, vislumbrando um futuro diferente? Com certeza. E tornando-as mais saudáveis para enfrentamento, né? Porque é isso, essa habilidade de se adaptar vai também ser a partir do repertório que elas têm, do que elas aprenderam. E investir também nisso é muito importante, porque é autoconhecimento, Patrícia, é o aprendizado. É a base que precisa estar ali. Então, se a criança já teve contato, se ela já sabe como reagir, fica mais fácil, né? Com certeza, com certeza. E pode até o quê? Ajudar o papai e a mamãe em casa também, né? Sobre como reagir, como fazer, o que acontece, né? Porque a família, ela é muito importante nesse contexto também, né, Luísa? É, e as crianças acabam modelando, né? A gente chama de modelação, Patrícia. Eu vou aprender a partir das experiências do meio que eu estou, a partir do que eu aprendo com quem está à minha volta. E a gente tendo comportamentos saudáveis, nossos filhos vão ter, e assim isso vai girando, né? Vai sendo uma roda que gira e que faz com que as crianças tenham autoestima, autorealização e saúde mental, né, Patrícia? Eu acho que essa é a palavra-chave, é saúde mental. Saúde mental. Porque hoje em dia a gente comenta muito, a gente fala bastante sobre a questão de saúde mental, principalmente para os adultos. E muitas vezes a gente acaba esquecendo que nós temos aí uma safra, né, de muitas crianças, muitos piticos e piticas que estão vindo por aí, e às vezes a gente não para para pensar neles, né? Essa saúde mental também é para as crianças. Claro, porque o que envolve saúde mental? O autocuidado, o cuidado de si, o cuidado com as expressões emocionais, prevenção de doenças emocionais, ansiedade, depressão, transtorno de humor e o enfrentamento social que é tão importante, né, Patrícia? As habilidades de adaptação também vão impactar em tudo isso. Por isso que o autoconhecimento é a base, né? Ter repertório, ter a base para lidar. Como que eu vou me comportar diante de tal situação, né? Com certeza, Luzia. Olha, muito obrigada pela entrevista, viu, minha linda? Obrigada. Passa seu Instagram, que eu sei que tem muitos papais e mamães que nos assistem nesse momento, e eu falei ali do curso, as vezes querem saber mais, né? Ah, e como é que eu faço para inscrever meu filho? Aí já vai direto no direct de Luzia. Vai lá. Isso. Então o meu é neuropsicóloga Luzia, tudo junto. E tem o do Instituto Encanté e da Encanté aqui de Cascavel também. Tudo junto. Obrigadão, viu, minha linda? Obrigada. Até a próxima. Muito obrigada.